Quem sou eu? Vai ser difícil responder essa pergunta Mas eu vou tentar fazer isso nesse vídeo E eu espero que vocês gostem Eu sou a Maria E esse é o Maria Quer Viajar Antes de começar o vídeo Eu queria pedir pra você me seguir no Instagram Arroba Maria Quer Viajar No Twitter e também no Facebook Pra você não perder as notícias e nenhuma informação E também tem o site MariaQuer Viajar.com Tem artigos sobre viagem Como carregar o seu dinheiro Review de lugares pra comer Aqui na Irlanda E nos países que eu visitar E muitas outras informações legais Então dá uma olhada lá e não perde Então chega de ralação e vamos pro vídeo Eu tenho 26 anos Sou formada em administração de empresas Mas eu não me identifico muito com a vida de escritório Sabe aquilo de que você tem que bater ponto às 8 Sai às 18 Tem uma hora de almoço Ficar dentro do escritório ali o tempo todo Não é pra mim Se você gosta e se você acha que isso faz você feliz Tudo bem Eu não tô criticando você Só que pra mim Não é isso que eu quero E aí você me pergunta Nossa, mas você fez 4 anos de faculdade Depois trabalhou 5 anos na área E aí agora você vira e fala que não é isso que você quer pra você? Pois é Aconteceu comigo E se aconteceu com você Não se sinta mal Não se sinta culpado Tá tudo bem Você ainda tem muito tempo pra investir Não importa a sua idade Nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos Às vezes lá no ensino médio As pessoas fazem muita pressão pra você descobrir O que você tem que ser pro resto da sua vida Definir toda a sua carreira Mas não significa que você tá pronto E vai saber o que você quer Você pode mudar de ideia E tá tudo bem Eu costumo dizer que eu sou colecionadora de sonhos Por que que eu falo isso? Porque todo final de ano eu paro Pego ali um papel qualquer E anoto tudo aquilo que eu desejo pro próximo ano Só que depois que eu coloco aqueles pontos Eu começo a trabalhar em cima deles Então eu sou colecionadora de sonhos Eu coleciono os sonhos que eu quero Mas o mais importante é eu corro atrás deles Eu tinha o sonho de fazer a minha primeira viagem internacional E aí o que que eu fiz? Eu coloquei lá no papel Fazer a primeira viagem internacional em 2017 Só que eu também sempre tive o sonho de morar fora do Brasil E aí eu escrevi lá Talvez morar na Europa em 2017 Só que quando eu escrevi isso Eu confesso pra você Eu não tava muito acreditando nessa ideia Mas aí eu sentei com meu marido Ó, outra coisa, eu sou casada Mais uma coisa sobre mim Eu sentei com meu marido E falei pra ele Vamos planejar a nossa vida? Nós temos esses sonhos Ele escreveu os sonhos dele Eu escrevi os meus sonhos A gente faz isso todo final de ano Pra poder trabalhar e planejar eles Como foi isso? Ah, eu tenho um sonho de morar na Europa Então o que que falta pra eu morar na Europa? Então vamos adaptar o currículo pra conseguir um emprego Pra poder sair do país Ah, falta língua Então vamos estudar inglês Vamos fazer alguma coisa É você adaptar o roteiro da sua vida Pra poder cumprir aquele sonho E eu faço isso Eu tenho um lema que é muito interessante A sua vida é o seu mais importante e especial projeto Se você tiver isso dentro de você Então você vai trabalhar o máximo possível Pra conseguir fazer isso ser verdade E olha, eu vou te falar uma coisa Você não controla o seu passado Se você não gosta do seu passado Se você não gosta do que tá acontecendo com a sua vida Tudo bem, você não controla isso Mas o seu futuro O que você é a partir de agora Você controla Então seja hoje O que você quer ser daqui pra frente Agora vamos falar de defeito, né? Porque eu não sou só qualidade, obviamente Eu tenho muitos defeitos Mas eu vou falar um deles Que é o que mais me incomoda Que é a ansiedade Eu sou muito ansiosa E isso me atrapalha em algumas coisas na minha vida Sabe aquela pessoa Que, por exemplo, tem uma viagem marcada A viagem é daqui um mês E eu já tô com mala quase pronta Já tô preocupada com o clima Já tô preocupada Eu entro em pânico Aí eu não durmo mais Eu já não como direito Tudo que eu vou fazer Eu fico pensando Ai, mas não chega logo Mas não chega logo Sabe? Aquela pessoa que fica no e se Ai, se eu ficar doente Se eu ficar gripada Se chover E se o avião atrasar E se der problema na hospedagem E... Não Não seja essa pessoa Eu luto diariamente contra a ansiedade E se você tem isso Eu te indicaria até Procurar um profissional Porque tem como você ter Mais qualidade de vida Mesmo convivendo com ansiedade Outro ponto da minha vida É que eu sou casada Sim Eu tenho 26 anos E já sou casada há 4 anos Muita gente fala assim Nossa! Como assim? Você tem 26 anos Você casou com 21 Que absurdo! Nossa! Você nem aproveitou a sua vida? Exatamente Eu aproveitei a minha vida Por isso eu casei cedo Pra mim Ser feliz naquele momento Era estar do lado da pessoa Que me fazia feliz E aproveitar a minha vida Era estar com ele Eu sou suspeita pra falar Mas ele é muito massa Sabe aquela pessoa aventureira Livre, sabe? Que ensina você E que te contagia a ser melhor Todos os dias? Pois é Meu marido Ele é descomplicado, sabe? É bom ter uma pessoa assim por perto, né? Quem sou eu? Resumindo Sou mulher Sou esposa Sou amiga Sou filha Sou irmã Agora sou youtuber Sou instagramer Sou blogueira Eu sou até administradora Eu sou medrosa Ansiosa Guerreira Mas acima de tudo Eu sou feliz Porque ser feliz É... Você não tem medo De ser de verdade, sabe? Ser comum Ser normal Ser você E se você não gosta De quem você é Ou do jeito que você está Vivendo sua vida hoje Só depende de você mudar Você pode ser o que você quer ser A partir de agora Bom Essa sou eu Quem é você? Se você quiser Deixa aí nos comentários Um pouco de você Pra eu te conhecer mais Pra gente caminhar junto E pra isso Me segue nas minhas redes sociais Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Porque quinta-feira tem vídeo novo E eu conto com vocês Eu espero que você tenha um dia maravilhoso E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau